Oi moça, tá aí? Moça Oi Oi Tudo bem com a senhora? Tudo Posso te fazer uma pergunta? Pode Mas não me leva a mal Hum Você tem aliança no dedo? Sim Você tem amor no coração? Hum Eu posso morar aí também? Hum, cabe não Ah moça, faz comigo não, cara Só cabe na namorada Sério? Ah, mas não tem problema não Eu, tipo, bato na porta e peço pra ele se retirar Não, eu tô brincando, moça Tô brincando Tô brincando, moça Felicidades no relacionamento de vocês, tá bom? De nada De nada Nossa